A pedra vai, mata todo mundo aí, mano, depois cês vão. Até lá com eles, depois vai safe, depois vai safe. Acho que kill tá valendo bastante. Talvez, Jordan, tamo junto. Ué, tropa, é porque eu tô indo no campo e não tô nem olhando o chat, mano. Não quero morrer. Vou pegar drop, não. Eu não sei se tem... Eles tão de... Luiz, só não cai, só não cai, só não cai, só não cai. Não, 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 não. Relaxa. Tô aqui já, bebê. E vocês, essa trocação aí? Tap dois, tap um, três tap... Aí, passou um aí, já finalizo. Jogou muito. Nossa, minha mira é muito boa, tropa. 150 no que passou. Tá tirando 190 já no amigo aí, Luizque. Dá cara de novo, vai ficar sem cabeça. Passou outro. Passou outro posto, posto. Vou marcar. Turzinho, se para eles vão dar cara pra tu aí, ó. Que tá mais na direita. Se pegar direita, eu mato. Tá ali, tá ali, tá ali. Se pegar direita, vai tomar também. Tem que tomar cuidado com costas. Não vai ter costas, não. Eu tô dando mais um pouco de atenção pras costas aqui. Beijão. Luizque, finaliza, tu. Eu tô mirando e eles correm. Pô, tu, jogou muito. Tu, percebeu que tem bima, né, tu? Agora eles correm ou eles correm? Percebeu que tem cara bima, eu subi aí também. Tem um só, geral. Ele já está mais pro lado do turzinho ali. Acho que eu vi cara bambuco. O Whisky vai matar. Tem cara dela, cara. 150. Dei cap em um, deixei um tiro dentro do guys. O guys vai matar ele, mano. O cara vai morrer. Esse aí não vai dar tempo de rir lá, ele vai correr, o Whisky. Vai dar 150 e vai cair pro guys. Vou nem ficar focando nele, então. Deixa eu ver lá. Ongelo infinito, mano. Cala de madeira aqui embaixo. Ai, mais um. Raja o gel preto, raja o... Ó, o cara subi nito, na direita, na direita. Subiu. Vai safe, vai safe, vai pro direito. Vai safe, tropa. Bora, 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 bora. Fui, 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 fui. O Whisky, tem R aí pra dropar? Tem, eu dropei mais R. Dropa aí, dropa aí. Confia na cara, Whisky. É isso, coisa boa. Turzinho, ó, tenho muita R aqui, Turzinho. Tá precisando ou não? Fico 300, fico 300. Tá mais pecado nessa... Ó, cara direção ao ponte, atras da... Subindo. Ó, pega a visão. Não, vocês tem que olhar a costa, vai vir cara de cima, vai vir cara de cima. Vou olhar, vou olhar, vou olhar, vou olhar. Não, mantém daí, gente, mantém daí, mantém daí, mantém daí. Vou olhar da pedra, então. Ó, subindo lá. Passou, passou. Ó, subindo lá na frente. Descer, viva. Ó o gelinho lá. Aham. Tem na torre. Ai, cara, eu tenho a costeira. Aqui, ó, lá onde nós tá, lá onde nós... Tá vendo, fui esquerda mesmo. Quebra o gel, quebra o gel, tu. Correndo. Boa, Whisky, jogou muito. Calma, tô tomando de baixo. Lá do gelo de baixo, troca. Tem copa com a sua L. 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 Tem o cara vindo em cima do gás, na tua reta. Direita, pra direita, pra direita. Aquela hora perto da ponte lá. Tá vendo o gelo lá, ó? Perto da ponte. Capa em um lá embaixo. Troca outro capa em outro. Dois capa em um. Cada um cara diferente na ponte. Tô marcando lá na árvore. Tô marcando lá na árvore. Miro o dávio, miram o dávio, Jair. Um capa em cada um. Miro no SW. Pega a visão, pega a visão. Whisky, Whisky. Finaliza, Jair. Finaliza, Jair. Relaxa, Jair. Aqui é tua. Finalizamos. Finalizei. Joga a chuta agora com esses três. Vocês se comuniquem agora, mano. Tem que capa em outro. Tem um. Vem, vem, vem comigo. Agora alguém puxa a responsa aí e ganha o jogo. Tô indo, tô indo. Tem na esquerda a nossa, Turzinho, na ponte. Cara embaixo, cara embaixo com o Whisky. Relay kit. Tá com o DC. Turzinho tá... Relay kit. 2 HE na ponte. Vem, 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 Whisky. Vem. Calma. Fui. Cover. Tô mirando o caso da L. Passei. Sai da frente agora. Sai da frente. Tá mais a cara. Sai da frente agora. Sai da esquerda a nossa aqui, mano. Na ponte. Pode brotar de coquinha na nossa esquina. O Whisky mira lá embaixo, você mira aí em cima, mano. É isso. Tô mirando esquerda, então. Esquerda é minha. Whisky dá... Deitei um, deitei um. Tô matando o dois. Boa. Cara, com o Whisky lá embaixo, não sei, cara. Rápido, 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 Rápido. Não, não tem, não tem, não tem. Rádio gel vermelho com o Whisky na direita. Abre chuta, abre chuta e rádio. Abre chuta e rádio. Rebenta, 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 rebenta. Rebenta da esquerda. O cara vai subindo à esquerda, hein, Jélio? Granada, granada. Se tiver granada, faz granada. Não tem, não tem. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, eu fui à esquerda aí. Tá subindo já, mano. Tá subindo. Tô relando aqui. Tem que ir na árvore já. Calma, moco, eu vou deitar o que ficou lá embaixo. Deitei o que ficou lá embaixo. Lança, lança. Lança, é fico. Turzinho, o Jélio deitou lá embaixo. Deitei o que ficou na grade, turco. Ficou, caiu. Boa, moleque. Se matou, não lança ele. Tô mais tu, hein. Só tem mais um tu. Você e ele. Rebenta. Puxa o deitado. Jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Tamo aí primeiro do campeonato. Ganhava, ganhava. Pega a visão, a gente. A gente ficou aí segundo, porém, a gente tá aí primeiro do campeonato. Relaxa, mataram muito. Dez, quatorze kills. Jogaram demais. É isso. Caralho, tropa. Meia pena. E aí E aí E aí E aí E aí